Você vai morar com um homem que é um pouco mais velho que você, um empresário bem sucedido, me escuta, quer saber se é com você essa revelação, porque não é pra todo mundo não, quer saber se é com você essa revelação, clica aqui na setinha, nos três pontinhos e vai no whatsapp, se uma das três primeiras pessoas a aparecer pra você for um homem, porque é com você, um homem um pouco mais velho que você, três, quatro anos, só que o interessante é que eu vejo vocês felizes, é um homem que já passou por um relacionamento, já tem mais experiência, é mais maduro hoje, mais centrado, amadureceu com a vida, e sabe o que é interessante? O interessante é que ele sabe da onde ele saiu, e ele sabe pra onde ele está indo, ele sabe o que tem que ser feito para que haja sucesso amoroso ao teu lado, ele está completamente deslumbrante por você, apaixonado por você, olha bem no meu olho, coloca já o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você, vou estar aclamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, clica no coraçãozinho pra fortalecer minha página, o meu perfil, uma estrelinha pra me ajudar, porque chegou o teu momento de ser feliz amorosamente, chegou o teu momento de ser realizada amorosamente, o Senhor vai cuidar de ser feliz amorosamente, o Senhor vai cuidar de ser feliz amorosamente, o Senhor vai cuidar de você nos mínimos detalhes, estará ao teu lado nos momentos de mais dificuldade, o Senhor colocará do teu lado alguém que vai te amar, alguém que vai te respeitar, alguém que vai cuidar de você em todas as áreas da tua vida, mas manda te dizer o Senhor agora, ore muito por esse relacionamento, ore para que esse relacionamento dê certo, ore para que eu vá na frente, para que eu repreenda todo o laço maligno, para que eu tire do teu caminho todo o espírito de falsidade, porque tem gente sim, que está do teu lado, mas não quer ver o teu bem, me escuta, tem muita gente que sorri, que dá tapas nas costas, dá tapinhas, mas não quer ver o nosso sucesso, mas aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus determinou para dar certo, ninguém fará dar errado, pois o Senhor já declarou a tua felicidade, e esse homem ele vai se aproximar de você agora no mês de maio, você vai saber que é ele, ele vai ser muito transparente, muito cordial, muito amável, muito amigável e respeitoso acima de tudo, vocês precisam colocar os projetos de vocês, o projeto do casal no altar, nos pés do Senhor para que haja sucesso, em nome de Jesus, escuta com atenção essa revelação, toma posse.